República dos Santos Desculpa mano Pio, teu primeiro filho, tu querias que estudasse, ficasse entre os melhores, me formasse, fosse um doutor, mas o que eu sei é pôr, álcool, fumo, droga nos fomos, tudo que eu quero é cantar, amo a minha família, de coração não quero isso, para os meus irmãos vou estudar a vida inteira, enquanto isso vou atrás dos bizno, para mudar a vida, dá-me na pina, eu amo ela tão igual a mana chiquita, acreditas tu ou não? Gosto muito meus irmãos, a Ju, o Cassandro, o Dianne, o Nelo, o Ed, o Marquito, a Delma, o Velzi, e não me esqueço da Cláudia, que Deus o tenha, que Deus o tenha Pai, mãe, irmãos, sem vocês a minha vida não tem direção Pai, mãe, irmãos, sem vocês a minha vida não tem direção Pai, espero que me entendas, e me perdoa, pela minha escolha, pela minha escolha, pela minha escolha Por favor, perdoa, por isso eu tô no duro Pra ter uma família, formar um lar como tu Poder amar, proteger, cuidar Sou teu fã, antes de mais, perdoa meu cota Essa vida, dá muitas voltas, só quero um microfone pra cantar Falar, gritar, explicar, desabafar É mais lamba dessa vida, não guardo rancor Tudo que passei fez de mim mais forte Deus, é meu suporte, por isso hoje estou aqui Hoje sou assim, otimista, potente e grande Eu cresci nas dificuldades dessa vida Eu cresci nas dificuldades dessa vida Pai, mãe, irmãos, sem vocês a minha vida não tem direção Pai, mãe, irmãos, sem vocês a minha vida não tem direção Espero que me entendas e me perdoa, pela minha escolha, pela minha escolha, pela minha escolha Por favor, perdoa